Abra sua bíblia no salmo 84, salmo 84, ele é chamado o salmo do peregrino, quando havia aquelas romarias que saiam de toda a palestina em direção a Jerusalém nas festas, esta era uma das canções que eram cantadas pelos peregrinos, que falavam sobre o templo, sobre o lugar da adoração, e diz assim a palavra do Senhor, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar, prefiro ficar a porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Pai querido, nós continuamos na tua presença, te adoramos com as canções, com o pandeiro, te adoramos Senhor com os instrumentos, com as vozes, te adoramos Senhor com uma confissão de fé, feita pelo batismo, com os dízimos, com as ofertas, mas Senhor, queremos ouvir a tua voz, como ansiamos pela tua palavra, como necessitamos do teu toque, então Senhor, toca-nos, revela-te a nós, fala conosco e que possamos ser envolvidos na tua presença. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem sentar-se queridos. Esse capítulo da Bíblia fala do anelo do adorador pela casa de Deus. É interessante como essas coisas acontecem naturalmente no coração da gente. Eu me lembro de uma vez que pastoreava em São Paulo e a igreja tinha uma porta de madeira bem grande, assim, várias folhas, na entrada do templo. E numa madrugada de sábado para domingo, os pichadores chegaram e pintaram a porta com aqueles sprays com palavrões. E o culto da nossa igreja era nesse horário, nove horas da manhã, lá em São Paulo. E naquele dia, Deus preparou um diácono da igreja que levantou-se muito cedo, não sabia porque que ele tinha levantado tão cedo. E ele disse, sabe de uma coisa, eu vou para a igreja. Mas o culto só começa às nove, ele chegou um às sete. E quando ele chegou lá, ele viu aquela porta toda pichada com palavrões. E aí ele foi lá, acordou o zelador da igreja e disse, você tem uma lixa? E ele disse, não, não tenho lixa. Então me arruma um bombril. E quando foi nove horas da manhã, aquela porta estava toda lixada, sem nenhum palavrão. E ele disse assim, olha, Deus me acordou para eu chegar aqui na hora certa, para que o seu santo tempo estivesse em condições de receber aqueles que vêm adorar o nome do Senhor. E pastor, não se preocupa, que amanhã eu venho aqui para invernizar a porta. Eu achei tão lindo aquilo, e quando eu estava meditando aqui nesse salmo, essa lembrança veio à minha mente. O adorador, ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Não é só um lugar, é o lugar da presença de Deus. É o lugar onde a gente se identifica com o Senhor. Então, de alguma maneira, a gente sente prazer, e a gente sente alegria, não é? Tem aqui um irmão que está conosco, e de repente ele traz um púlpito novo, não é? Trouxe agora o dos jovens que estão aqui. E a gente vê com carinho como é que ele faz isso, de que jeito faz. Porque é a casa do Senhor. E é isso que esse salmo está colocando para a gente. Ele vai dizer que esse adorador anela pela casa de Deus. E mais, além disso, é importante notar que o templo, naqueles dias, tinha muito pouca coisa de verdadeiramente atraente, como uma casa de reunião. E esse anelo era pela presença do Senhor. Mas você pode imaginar porque que não era tão atraente. Primeiro porque o templo, lá no Velho Testamento, era o lugar onde eles sacrificavam os animais. Matavam os touros, as cabras, os cordeiros. Onde o sangue corria livremente. E ia saturando aquele lugar com o forte cheiro daquela matança, nas dependências do tempo. Então, não era um lugar muito cheiroso. E o pior, é que os frequentadores também não eram cheirosos, não. Você imagina as condições daquele tempo. E os peregrinos chegando, depois de uma longa viagem, empoeirados, suados, de várias regiões da Palestina, para acampar ao redor do templo. Então, não era muito bonito, nem muito agradável, nem muito cheiroso. Mas o salmista, ele está falando do coração aberto. Ele era um peregrino, que estava em viagem ao tempo. E ele reflete a paixão, não pelo templo, mas pelo Senhor, que impulsiona o adorador a caminhar na direção da sua presença. E a chave para a gente compreender esse salmo, se encontra no verso primeiro, onde a palavra de Deus diz assim, Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos? E a grande pergunta que naturalmente surge em nossas mentes, diante desta afirmação é, Por que é agradável o lugar da presença do Senhor? Por que esta peregrinação ao lugar da presença do Senhor é tão especial e é tão agradável para mim? E talvez essa seja a pergunta que a gente tem que fazer hoje aqui. Por que o lugar da presença de Deus é um lugar tão especial? A primeira razão que a gente vai encontrar aqui nesse texto vem no versículo 2, onde a Bíblia diz assim, A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. A primeira e talvez a principal razão era porque aquele sábio peregrino podia discernir a sua própria alma. Ele sabia que a sua alma, o seu coração e até mesmo o seu corpo necessitavam de intimidade e comunhão com o seu Criador. Havia uma fome, uma necessidade que o consumia interior e exteriormente, a ponto de sentir-se desfalecendo. E estar no lugar da presença do Senhor era como se alguém que está morrendo de sede no deserto encontrasse uma fonte inesgotável de águas para saciar a sede do seu coração. E é exatamente isso que acontece conosco. Nós andamos pela vida, queridos, e muitas vezes nós estamos no meio de desertos espirituais. Você já entrou num deserto espiritual? A gente vai caminhando, caminhando, vai trabalhando, vai correndo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, e a gente vai se dando para a vida, vai se dando. E chega uma hora que a gente se sente seco, vazio. A gente se sente faltando muito dentro de nós. E a gente começa a buscar alguma coisa que preencha o nosso coração. E o interessante é que há uma insustentável leveza no nosso ser que a gente não consegue achar o que esteja a preencher o nosso coração. Porque a gente imagina que se a gente comprar a casa nova, a gente vai ficar mais feliz. A gente compra a casa nova, não fica tão feliz assim. A gente compra o carro novo, não fica feliz assim. A gente compra a roupa nova, não fica feliz assim. A gente acha que se conseguir a promoção, vai ficar diferente. E, queridos, não funciona assim, porque lá dentro de nós tem uma fome, uma sede de algo que seja maior do que aquilo que a gente pode conquistar com as nossas mãos. E aí a gente entra em desertos espirituais. E o pior é quando os desertos espirituais da nossa alma, eles se combinam com os desertos da vida. Porque não somente a alma tem desertos, mas a vida também tem desertos. Tempos de peregrinação que a gente não sabe que vai acontecer, de ansiedade profunda. E se esses dois desertos se encontram, a gente se sente perdido. Pode estar no meio de uma multidão, mas se sente vazio. Pode estar no meio de uma festa, mas se sente num cantinho. O salmista está falando disso. Ele olhou para a sua alma e descobriu que a única pessoa que pode matar a sede do nosso coração, no meio do deserto da vida, no meio do deserto espiritual, é o Senhor que se revela para nós. É quando encontramos a presença do Senhor, quando ouvimos a voz do Senhor, quando entendemos o toque do Senhor. É interessante que no Velho Testamento a gente vai ter uma figura de Agar e Ismael. Agar e Ismael são expulsos da casa. E Abraão permite que Sara expulse o seu filho, tido com uma concumbina chamada Agar, da sua casa, porque agora o herdeiro tinha nascido, Isaac. Por causa da confusão daquele homem, uma família entrou em crise, uma tragédia. E lá está aquela mulher expulsa. Ela vai caminhando no deserto. E ela sabe que vai morrer porque ela não encontrou um poço d'água. Ela estava perdida. E ela então coloca o seu filho um pouquinho mais adiante porque ela não consegue ver o que vai acontecer com o seu filho e com ela. E ela começa a chorar na presença do Senhor e diz que aquela criança chorava na presença do Senhor. Quando o anjo do Senhor vem, ele mostra o poço. Ele faz promessas. E lá no meio do deserto, e no deserto da alma, ela tem um encontro com o Todo-Poderoso, que é o único que sacia a sede do corpo e da alma. Sabe? O que o salmista está tentando dizer para a gente é que o lugar da presença do Senhor, o lugar onde a gente encontra o Senhor, onde a gente ouve a voz do Senhor, onde a gente experimenta a graça de Deus, é um lugar que mata a sede. É interessante que nos livros proféticos, a tristeza de Deus nos é revelada. E Deus diz assim, olha, vocês são comparados aos burros selvagens da Palestina, que eram capazes de achar água no deserto. Eles eram mais sábios do que os israelitas, que morriam de sede espiritual e não buscavam a presença do Senhor. É lá nos profetas, ele está dizendo assim, até os burros selvagens da Palestina são mais inteligentes do que vocês, porque eles pelo menos pelo cheiro começam a sorver o vento e dizem, tem água naquela direção e encontram água. Eu sou a água da vida, estou do ladinho de vocês e vocês estão batendo em tantas portas e não conseguem entender que eu sou a esperança. O que o salmista nos ensina é que para matar a sede do nosso coração, a gente tem que discernir a nossa alma e entender que a sede que consome a nossa alma é a sede do coração pela presença de Deus. E que o lugar da presença de Deus, o lugar onde a gente tem um encontro com o Senhor, esse manifestar de Deus sobre a nossa vida se torna graça de Deus, misericórdia de Deus. O grande desafio do salmista é busque ao Senhor, porque só Ele pode matar a sede do seu coração. Eu não sei se você já viveu dias assim, tem dias que a gente vai buscar a presença do Senhor e a gente não sabe explicar o que acontece. nem sempre você tem uma resposta clara de Deus. Olha, filho, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, estou falando isso, estou falando aquilo. Mas, quando Deus se manifesta, mesmo que você não tenha uma resposta clara, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. é como um bebê, não é? que está chorando e passou pelo colo de um e de outro dentro da casa e, de repente, a mãe pega no colo. Já viu que coisa esquisita? Fala a verdade, é esquisito esse negócio, não é? Passou pelo colo do avô, passou pelo colo da avó, pelo tio, pela tia, mas, quando vai para o colo da mãe, ele dá aquele suspirinho assim, e a calma. Queridos, quando a gente pula no colo de Deus, a gente sente a presença do Pai Todo-Poderoso e, ainda que a gente não tenha todas as respostas e, ainda que a solução para o nosso choro não chegou, só o braço do Pai vale a pena, porque a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento. A segunda coisa que o salmista vai nos ensinar sobre o lugar da presença de Deus é que aparece nos versículos 3 em diante, diz assim, até o pardal achou lar e andorim um ninho para si para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são os felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração, prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião, ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. A segunda razão por que o lugar da presença do Senhor é tão agradável é porque ali Ele nos revela a sua proteção e nos sentimos seguros na sua presença. Ali eu discerno a minha alma, foi o primeiro ponto, mas é ali também que Deus se revela a nós e revela a sua proteção e a sua força. Para ilustrar essa figura, o salmista fala dos pássaros que faziam os seus ninhos no templo. É interessante porque a gente tem uma ideia de templo muito diferente do que era o templo lá em Jerusalém. O templo lá em Jerusalém você pode imaginar como um grande pátio, um grande parque, tá? Imagina um grande parque, onde as pessoas faziam um piquenique. Esse era o lugar do templo. As pessoas levavam as suas ofertas, tá? Que eram os sacrifícios. Algumas delas eram queimadas totalmente no altar, que eram as ofertas para o pecado. Mas as ofertas de louvor e de gratidão, elas eram assadas na praça. e então os sacerdotes eram os assadores do churrasco. E você então deixava um pedaço daquilo para os sacerdotes e o resto que era a maior parte, tá? Você levava para comer com a sua família e não podia sobrar nada. Tinha que comer tudo. E se tivesse sobrança tinha que chamar um amigo que estava no parque e dizer assim, olha, tem muita carne aqui, você não quer comer comigo? E aí então ficavam aquelas famílias reunidas contando história, se alegrando, louvando a Deus. E havia um lugar que era um lugar restrito, tá? Onde havia de fato uma construção, algumas salas onde os sacerdotes se trocavam, mas o altar do sacrifício ficava do lado de fora. E aí então eu imagino o salmista olhando para aquilo e vendo os passarinhos e descobrindo que os passarinhos tinham ninhos naquele parque e que os passarinhos faziam ninhos perto daquele lugar onde os sacerdotes estavam. E ele dizia assim, olha que coisa maravilhosa, até os pardais acharam segurança em estar perto do Senhor, perto do templo de Deus. E aí eu me lembrei quando estava meditando nisso, de uma vez que fui a Foz do Iguaçu e vendo as cataratas, você já foi às cataratas lá em Foz do Iguaçu? Quem já foi aqui? Levanta a mão. Ah, a maioria foi. Não é? É uma coisa lindíssima. E eu estava lá naquele mirante olhando as cataratas, aquela água, você sai todo molhado, porque aquilo bate com força, não é? E eu comecei a olhar os passarinhos, você já viu os passarinhos, os pardais que tem lá? E eles entram por trás da cortina de água, aquela água estrondosa, forte, e eles vão voando e entram por trás da cortina e ali atrás da cortina naquelas pedras eles fazem os seus ninhos, porque aquelas águas fortes se tornam uma grande proteção contra os predadores. E aí eles se sentem abrigados. E quando eu estava meditando nesse texto, me veio essa imagem na mente, olha, os pardais encontraram morada, lugar, na casa de Deus lá em Israel, os pardais são capazes de encontrar morada, lugar de proteção, lá na foz do Iguaçu. E ele está dizendo, eu posso encontrar proteção atrás dos braços do Todo-Poderoso. Que lugar mais seguro pode existir do que estar debaixo da autoridade e poder do Senhor dos exércitos? Todas as hostes celestiais estão debaixo do comando do Todo-Poderoso. Todo poder no céu e na terra estão nas suas mãos. Se os pássaros podem ser sábios o suficiente para se esconderem no lugar da presença de Deus, por que que eu não posso também me esconder no lugar da presença do Senhor? E além de tudo, desfrutar da bênção, da felicidade que vem de ser um adorador, de habitar na casa do Senhor, no sentido de ser aquele que habita na presença de Deus e o adora. O salmista descobre que o adorador é um peregrino permanente. não só quando ele vai ao templo, porque ele é o peregrino de coração que faz a sua jornada de adorador durante o seu estilo de vida, por onde ele caminha e ele apresenta o seu coração ao único que é segurança e força, o todo poderoso. e estes são os que são renovados todos os dias, como disse o salmista, de força em força, são sustentados por aquele que é o alvo da sua adoração, o Deus todo poderoso que é a nossa força, a nossa segurança, a nossa alegria. O salmista tinha claramente na sua mente que ele podia se esconder nos braços de Deus. Às vezes a gente está se sentindo como um pardal em que os predadores estão olhando para a gente e pior em que os predadores estão olhando para os filhotes da gente porque eu ainda posso bater as as e tentar fugir mas o filhotinho não vai conseguir e aí ele se esconde atrás da catarata ou ele se esconde no templo lá em Jerusalém e o salmista está dizendo assim olha eu quero ser como esse pardal que encontrou um lugar na presença de Deus e pode ser abrigado nos braços do altíssimo uma das coisas tremendas da gente ser adorador da gente ter comunhão com Jesus da gente encontrar aquele que mata a sede do nosso coração é tremendo isso mas é maravilhoso isso é saber que daquele dia em diante nós estamos na palma da mão do todo poderoso e quando Deus fecha sua mão quem vai tirar a gente de lá essa é a coisa mais preciosa por isso estar no lugar da presença de Deus no centro da vontade dele na nossa vida é o lugar mais seguro na face da terra alguns anos atrás a filha do Billy Graham foi pregar na África num país que estava vivendo uma convulsão situações de revolta de revolução e ela iria fazer uma pregação num lugar público tipo um estádio com muita gente e as autoridades chegaram para ela e disseram assim não é seguro fazer esse evento nós gostaríamos que a senhora fosse embora porque ficar aqui a senhora vai correr risco de vida e risco de que haja algum ataque terrorista aquela mulher então foi com aquela notícia depois de anos de preparo daquela conferência ela disse que iria orar e foi buscar a face do senhor e Deus falou para ela fica e prega e aí então ele voltou para falar com as autoridades e disse assim eu quero pregar e eles disseram o senhor não entendeu não é seguro e ela respondeu uma palavra linda ela disse assim que outro lugar é mais seguro do que o centro da vontade de Deus para a minha vida que outro lugar é mais seguro do que o centro da vontade de Deus para a sua vida as vezes a gente vai seguindo os rumos da vida e a gente acha que é capaz de discernir tudo queridos você só consegue discernir o que está à sua frente eu as vezes gosto de comparar a nossa vida como quem está dirigindo à noite já dirigiu de noite é interessante isso porque você tem um farolzinho pequenininho que te dá 50 metros de visão no farol baixo no máximo 100 metros de visão no farol alto e você está andando a 50 não 50 não 100 por hora numa estrada 80 por hora 100 por hora numa estrada em que aqueles 50 metros aqueles 100 metros representam segundos você tem a visão adiante de si de alguns segundos só isso e a gente acha que sabe tudo a gente não vê o que está além da curva mas o Deus todo poderoso a quem nós nos entregamos é aquele que conhece a estrada toda e não perdeu um milímetro dela um segundo que seja então estar nos braços do Senhor e estar no centro da vontade de Deus é a base é a segurança para a nossa vida terceira coisa verso 6 e para mim é tremendo isso aqui ao passarem pelo vale de Baca fazem dele um lugar de fontes as chuvas de outono também o enchem de cisternas a terceira razão é porque o Senhor é o único que tem poder para transformar os vales de Baca que querem dizer a expressão Baca quer dizer desgraça os vales da desgraça em meio as nossas peregrinações em lugares de bênção e suprimento na jornada para Jerusalém muitos peregrinos tinham que atravessar um lugar físico chamado vale de Baca vale da desgraça o vale das lágrimas era isso que era o nome daquele lugar e era uma região inóspida marcada pelo povo como símbolo da desolação e da desgraça e a visão do salmista era que a travessia deste vale ainda que nos parecesse terrível quase insuportável não era o fim pois a medida que peregrinavam se aproximavam de Jerusalém e do templo do Senhor e aquilo que era a primeira vista terrível desgraça se transformavam em bênção e suprimento para suas vidas por isso ele usa essa figura metafórica para comparar o lugar da presença de Deus em nossas vidas como o lugar capaz de transformar o vale da desgraça no vale da bênção é interessante que essa expressão não aparece só aqui no salmista ela aparece também como uma profecia no velho testamento que o vale de Baca seria transformado no vale da bênção alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir a Jerusalém e descia o vale de Baca só que hoje o vale de Baca não é mais o vale da desgraça existe um grande parque naquele lugar e quando eu fui lá a gente fez culto no vale de Baca nós fizemos um culto naquele parque enquanto a gente estava se preparando para aquele culto eu comecei a lembrar do que ele representava no velho testamento e as profecias que existiam que aquele lugar ia se transformar no vale da bênção e eu comecei a ver crianças brincando correndo gente soltando pipa eu vi gente fazendo piquenique naquele lugar e eu comecei a chorar na presença de Deus porque as profecias são verdade aquilo que um dia foi o vale de Baca hoje representa vida representa alegria no meio daquele povo concretamente mas simbolicamente Deus está falando exatamente isso no lugar da minha presença o vale da desgraça se transforma no vale da bênção e a gente não consegue explicar isso não dá para entender porque há uma promessa de Deus que a gente só vai conseguir entender sentindo experimentando todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus você só vai entender isso se você estiver no braço do pai porque as vezes você vai passar por algumas situações e você diz assim não estou vendo bênção nenhuma aqui não estou entendendo nada mas no braço do pai a gente atravessa o vale e atravessando o vale Deus nos mostra a sua bênção e aquilo que podia ser o vale da desgraça se torna o vale da bênção porque ele está nos carregando nos seus braços nessa manhã eu queria convidá-lo ao lugar da presença de Deus o lugar da presença de Deus não é esse templo Deus só está aqui porque tem duas ou três pessoas reunidas debaixo da autoridade do nome dele e esse lugar só pode ser santo porque os santos de Deus que somos nós que estamos aqui nos reunimos para buscar a face do Senhor o lugar da presença de Deus é quando o coração que se discerne e sabe que está com fome e com sede olha para cima e busca Deus de toda a alma o lugar da presença de Deus é quando a gente para de olhar para os lados e olha para cima e pula no colo de Jesus e deixa ele ser o Senhor da nossa vida e carregar nos seus braços e aí nós nos tornamos peregrinos de coração a gente está numa peregrinação queridos nessa vida todo mundo aqui está caminhando todo dia só que essa peregrinação agora é nos braços de Jesus o lugar da presença de Deus é estar nos braços de Jesus o lugar da presença de Deus é quando nós levamos o Senhor para as montanhas da nossa vida ou para os vales da nossa vida e nós nos sentimos abraçados envolvidos guardados pelo Senhor algumas vezes a gente anda do lado a gente não quer nem estar tão longe de Deus mas às vezes não quer estar tão perto a ponto de estar no colo a gente anda na paralela mas a paralela não resolve o coração da gente às vezes a gente está com raiva de Deus por causa dos vales da desgraça na nossa vida e a gente quer andar na contramão desafiando porque a nossa alma está doendo quando na verdade a cura que a gente precisa é pular no colo de Jesus e ser carregado por ele nessa manhã eu queria orar por você uma oração de fé uma oração de esperança uma oração de adorador eu queria convidar você a se lançar nos braços de Jesus se lançar com tudo que você tem porque a tua alma está seca está necessitada está precisando de graça porque você precisa que ele seja o seu escudo a sua proteção você precisa estar escondido atrás das cataratas mais fortes do universo o Deus Todo-Poderoso porque você está no meio do vale da desgraça e só ele pode transformar em vale da benção então se nessa manhã fria você levantou da cama veio aqui para a igreja e aí quem sabe até no meio do caminho o que eu vim fazer aqui hoje você veio aqui ouvir que Deus te ama e tem um plano para a tua vida que Deus quer te abrigar nos seus braços que Jesus quer fazer algo novo a partir daquilo que está acontecendo com você e talvez você saia daqui dizendo não sei o que vai acontecer eu ainda não vi nada acontecer mas como aquele bebê que está no colo da mamãe e que não viu nada acontecer mas sabe que aquele colo representa proteção e segurança suspira e aguarda assim você vai sair daqui hoje nessa manhã eu queria convidar algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando está dizendo olha pula no meu colo vem aqui para o meu braço se lança para mim e eu queria convidar você a dar passos de fé nessa direção eu acho tão importante quando a gente transforma o sentimento do nosso coração em atitude porque quando não há atitude a gente fica num marasmo e nesse marasmo nada acontece então queridos se você hoje está ouvindo a voz do Espírito está dizendo sou eu Deus falou comigo eu quero pular no colo do Senhor eu quero sentir que a sede da minha alma pode ser saciada que os braços do Senhor podem trazer a paz ao meu coração que o vale da desgraça pode ser transformado eu queria convidá-lo a sair do seu lugar vir aqui a frente para a gente orar juntos uma oração de fé de esperança de entrega uma oração onde a gente se lança nos braços do Senhor então se Deus está falando com você vem para cá agora pode levantar do seu lugar agora vem para cá em nome de Jesus o Espírito de Deus falou com você então vem pode vir nós vamos estar juntos na presença do Senhor são os filhos que saltam no qual do Pai só isso então se o Espírito de Deus está falando com você venha venha nós vamos orar juntos e esse é tempo de clamor na presença do Senhor Senhor minha alma está seca Senhor como eu preciso do teu abraço Senhor estou no meio do vale me carrega no colo por favor duas semanas atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa e disse assim pastor muito obrigado porque o Senhor não imagina como eu precisava de um abraço foi exatamente isso como eu precisava de um abraço e quando o Senhor chamou lá na frente para a gente orar e o Senhor disse assim eu não quero que ninguém saia daqui sem um abraço e as pessoas foram chegando e parecia que ninguém ia me abraçar e o Senhor insistia olha todo mundo vai ter que ser abraçado aqui e alguém chegou por trás e me deu um abraço eu disse obrigado Senhor porque só o Senhor sabia quanto eu precisava desse abraço Deus Ele abraça a gente Deus abraça a gente é a graça dEle que faz isso mas as vezes a gente precisa sentir esse toque não é do ser humano então agora eu quero pedir para você me ajudar vem dar um abraço aqui tá vem aqui em nome de Jesus dizer só seu irmão de carne e osso tá não tenho poder nas minhas mãos mas eu queria te dar um abraço como parte do povo de Deus para dizer olha o Senhor está aqui o Senhor vai abençoar tem gente aqui não quero ninguém sem esse abraço aqui tá pode vir aqui tá aqui na frente vem pela frente aqui tem muita gente aqui na frente sem receber esse abraço tá vem aqui isso vem pode vir isso quem tá aí sem receber abraço dá um sinal que senão a gente se perde ó tem uma irmãzinha ali tem uma outra senhora ali que ninguém foi dar o abraço não é isso quero lá que alguém vai dar o abraço quem mais que tá aí você moço ninguém foi te dar o abraço não né ah tá ali tô vendo tá tem gente sem abraço aí quem aqui ó isso quem mais dá um sinalzinho se ficou alguém você tá tá recebendo abraço aqui tá recebendo abraço tá todo mundo ó certeza tá não sai daqui sem o seu braço tá agora vamos pular no colo de Jesus vamos o que é que tá na tua alma o que é que tá no teu coração o que é que você tá sentindo hoje eu não posso falar isso pra Deus então começa falando você abre a tua boca baixinho o Senhor vai te ouvir tá e fala pra ele Senhor meu coração tá sem hoje minha alma tá angustiada tá acontecendo isso 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 eu não sei lidar tem coisas que eu não consigo Senhor chegou no meu limite eu preciso sentir que o Senhor pode matar a sede do meu coração eu preciso sentir que o Senhor é meu escudo a minha força o meu sol eu preciso Senhor que esse vale que eu tô atravessando possa ter cisternas provisão tenha misericórdia Senhor agora eu quero orar por você tá bom querido Senhor tá aqui o teu povo teus filhos amados benditos do Senhor e eu quero te pedir Senhor abençoa esses teus filhos derrama a tua graça derrama a tua força derrama o teu poder mas Pai não só derrama do céu não carrega no colo Pai carrega no colo e que eles possam sentir Senhor como aqueles bebezinhos que suspiram nos braços da mãe que eles estão sendo guardados e dirigidos pelo Senhor como um bebezinho que não consegue entender o próximo passo que não consegue compreender o que vem depois mas que depende exclusivamente da sua mãe que nós possamos estar dependendo exclusivamente do Senhor nosso Deus nosso Salvador e que o lugar da tua presença fique dentro de nós porque nós queremos ser peregrinos de coração por toda a vida Senhor por toda a vida nessa hora Pai abre as janelas dos céus e derrama graça derrama bênção derrama salvação derrama vitória derrama alegria derrama poder derrama misericórdia derrama Senhor da tua presença sobre os teus filhos é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e aí e aí Legenda Adriana Zanotto